As riquezas do Brasil divulgadas lá fora. Belezas naturais, história e diversidade cultural. Uma exposição durante as Olimpíadas que começam este mês vai levar para Londres o que o nosso país tem de melhor. Veja na reportagem de Priscila Machado. O ponto de partida da promoção do Brasil durante os Jogos Olímpicos será uma exposição na Embaixada do País em Londres. A Brasil at Heart, que em português significa Brasil no coração, quer mostrar o nosso potencial turístico. A ideia é divulgar que o nosso país tem condição de ser sede de grandes eventos esportivos. É uma chance que nós temos de mostrar o Brasil de uma outra perspectiva, já que a economia criativa trata disso. O que é? Nós vamos mostrar o óbvio do ponto de vista artístico brasileiro. Então, assim, isso permeia setores como gastronomia, arquitetura, natureza, pontos turísticos, que tem um público muito fidedigno. O brasileiro é o segundo turista do mundo em gastos. Mais do que nós gastam apenas, gastavam até um pouco antes. Os chineses. Portanto, o brasileiro já é olhado dentro do turismo como alguém extremamente importante lá fora. Então, nós precisamos aproveitar todo esse conjunto de coisas favoráveis e transformar numa política definitiva para, após os eventos, a gente ter ocupação de hotéis, número de visitantes, enfim, manter o turismo como a grande atividade econômica do país. Com a exposição, os ingleses e todos que estiverem no país para assistir às Olimpíadas vão também poder conhecer um pouco sobre as 12 cidades brasileiras que vão receber jogos da Copa do Mundo de 2014. Brasília, por exemplo, é uma delas. Um convite para uma visita ao nosso país. Além da exposição, o Brasil também vai lançar, em Londres, uma nova campanha para promover o país no exterior. O slogan será O Mundo Se Encontra no Brasil, Venha Celebrar a Vida. A ação vai custar 50 milhões de reais e será divulgada em mais de 100 países. Nós vamos fazer em Londres agora anúncios em jornais, revistas, TVs. Vamos ter aproximadamente mil peças de imobiliário urbano, entre ônibus, táxis e pontos de ônibus, permitindo que os turistas que visitarão Londres possam já conhecer mais o Brasil. E essa campanha publicitária vai abranger ações em mais de 100 países. E também neste mês, as ruas de Londres vão receber uma festa brasileira, um autêntico carnaval carioca, com várias apresentações musicais. Segundo a Embratur, no ano passado, o Brasil recebeu cerca de 5 milhões e meio de turistas. Até 2016, a meta é dobrar esse número. Hoje, o setor do turismo injeta na economia cerca de 7 bilhões de dólares todos os anos.